No programa do Magnata da Mídia, dela não é o Imparável na divulgações. Cuida, meu parceiro. Olha as praias do Chile. Vocês ouviram? Vamos, Forró. Bacana, o presente do meu parceiro Alex Sunch. Vamos fazer. Pá, chupa. Eta Forró. E estou aqui pensando em ti. Você deixou o vazio. E é assim que eu amo. Pensando em vocês. E nesta busca. Eu não sei viver. Não vou sofrer. Não vou sofrer. Não vou sofrer. Pois meu amor. Quero me matar. Não vou sofrer. Mas euhalten em vocês. Bem, Hora lá. Sei que não mereço es. Não vou sofrer. Amém. Oh, choque-se bom! Vai! Vai! Pode uma vez pra acontecer, vai Aquele amor ficou claro Você, eu sou você mentir E assim, eu não te quero mais Agora chego minha vez E dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Te amo demais Vai! 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 Amor de mim é o chão, uma lindinha só que eu sou, mas não vai ver com esse que se nasce do rei, 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 que se nasce do rei. Quenta a voz que vão lá, que se nasce do rei, que se nasce do rei. Quenta a voz que vão lá, que se nasce do rei, que se nasce do rei, que se nasce do rei. Quenta a voz que vão lá, que se nasce do rei, que se nasce do rei, que se nasce do rei, que se nasce do rei. Quenta a voz que vão lá, que se nasce do rei, que se nasce do rei, que se nasce do rei. A CIDADE NO BRASIL 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 Meu grande amor Diga pra mim onde estás Diga pra minha força Mas nessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim onde estás Diga pra minha força Mas nessa triste solidão Diga pra minha força Diga pra minha força É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso arquecer Diga pra minha força Diga pra minha força Ele me quer ver Um beijo pra você não se arrepender Eu te mando desse jeito Você pode Estourar de novo, papai Bota, 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 bota aí Vamos chegando devagarzinho 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 E aí meu parceiro manda prática Com aula onde vocês estão chamando Bairro pra toda a vida Obrigado meu filho E aí pra convidar Manda prática como a gente faz Pra convidar é só ligar A pérdula 085 Que é o código da área 986261867 085 279 86231867 É só ligar que a gente faz a festa viu Tem isso não É só ligar Ligue... Ninguém se preocupa não que a gente vai A gente faz Todos os tipos, né? A gente tropa de forró Tropa de axé A galera Pediu uma voz violando É assim A gente faz O que a gente faz Ele pede, né? Passando por aqui, programando uma linda da mídia, dando veia ou em parada ligação assim embaixo. Estourado. Estourou. Essa é a moral. Eu vou fazer aqui, galera. Aqui no Bom Jardim, eu tomo esse parque maravilhoso aqui, o recheão todinho aqui. Qual é a cidade dentro? Sabe o que é que é? Com certeza. O povo abençoado aqui nesse... Eu vou chamar de cidade, porque é para ser uma cidade mesmo, né? Agora eu acho que o brega é em forró. Faltou uma brega assim aqui, né? Brega, música, pão, eu tô gravando aqui no chão aí, né? Nas praias, aquilo aí, né? Pra quem tá no ouvido. Então eu vou fazer aquele brega, pão, rapaz. O domingo do povozinho, com brega. E eu agradeço também, meu filho, Ricardo, naquela presença, MK Cell. Aí no meio da boeira ali, no centro da cidade, com cheio de celular. E eu dou na... Eu dou na refeição espírita. Corépte. Corépte não tem dúvida. Abrindo! Oferecimento... Minha esposa, Juliana Gouveia. Oferecimento na produção Pedro e Jorge. Oferecimento... Minha sogra, Ana Maria. Minha mãe, Mary Lima. E, no apoio, o Suma Marcinho e a vereadora Bar. Lá do Parque Roberto. Tamo junto! Vamos fazer as nostálgias? Vamos! 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 Que é o Lê Sousa Que as roupas vivo Apaga a luz e saqueza Eu não quero que eu note Em mim tanta cerveja Traga mais uma garrafa Que eu sou boa e crie aquele Que é o Lê Sousa Que é o Lê Sousa Outro nome de coração É muito fácil É boa imagem, melhor Só a cura naquela Bora, tô indo bem, tô indo diz O Lê Sousa Eu sou um amigo Apaga a luz e saqueza Eu não quero que eu note Em mim tanta cerveja Traga mais uma O Lê Sousa Eu sou boa e crie aquele Que a dor fica roubida Outro nome de missão Doente de amor Procurei remédio da vida fortuna Com a chuva da noite Que é o Lê Sousa 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 Saimage La lateral Cae o Lê Sousa Amém, amém. Pois quando o tempo acordar Já dançar e tanto sofrer Nessa noite eu dormi um pouquinho Soiei com você E você é uma lição que eu guardo Esmorrindo e sem medo, meu irmão Se a de olho e meus braços E te jovem como é você E matar na paixão é bonita No meio de felicidade E são os meus seres de amor e saudade De repente em meus sinos Você se transformou Como é maravilhoso sonhar Com você A morra de tristeza E noites 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 Pertence a ti Hoje o que é paz Quero ter cura Em nossas vidas Quero viver Puta na vida Pensando em ti Sucesso! O meu gato Ao vivo do programa Tomando a vida Fora Fica no vivo Chora esse amor Eu quero viver Estou batindo Bota pelo amor Fica no vivo Na minha estressa Na noite nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ter cura E nossos filhos querem ver O da vida Meio excelente Essa é essa A Bíblia da Luz Show O Vaginado Bora cantar o seu rosinho A gente fez o seu tapirinho, o seu rosinho, legal, muito bom Mandar o cacho Faz tudo aqui Pra contratar 9,5,5,3,8,7 A gente toca a leitoria Toca a leitoria E eu vou pedir pra pra cá 5 horas de festa A gente toca Do cachê Do cachê É desse jeito A galera do meu Facebook A galera do meu grupo do Facebook A galera do meu Instagram Um abraço Amém Gente, o programa do Magno da Vídeo é tudo ao vivo Depois de uma semana de grita pensada Rapaz, eu tenho que trabalhar aqui Muito antibiótico Deu certo? Estamos aqui, né? A pandemia vai ganhar É, sim O programa de comunismo Meu amigo Dada Moreira Passou por aqui Dada Moreira Compostor Dada Moreira Meu amigo Passou por aqui também Várias atrações Graças a Deus O programa já tem Oito meses Já fazia nove meses Da nove Fevereiro E aí já chegou o ano Com meus dois pés de chão Com a minha humildade Entendeu? Tá dando sorte Obrigado meu Deus Obrigado a Nossa Senhora Obrigado minha esposa Júlia 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 Um abraço a todos vocês Do meu grupo Belão Coveia O Magno da Vídeo A galera todas Marcando presença Entendeu? E a galera Todo o programa Sábado e domingo Certo? Sábado a partir de 13 horas Dormindo a partir de 11 horas Hoje teve o problema Cozinha aqui do som Básico Mas graças a Deus Estamos aqui Acontecendo o programa Do Magno da Vídeo Um pouco atrasado Mas deu certo Foi Manoel Castro Com certeza Estamos aqui Pra ajudar A audiência Está lá em cima Graças a Deus Fazendo certo Obrigado Manoel Castro A gente está gravando Para o Vídeo Para o Vídeo Para o Vídeo Para todo o Brasil É uma parte do mundo América Latina América Latina Até em Cuba Dizer que Mandaram reuniabora Para a galera Do Rio Grande do Norte De Maranhão Tchauim Mossoró Entendeu? De Vídeo De Vídeo Desculpa Corta para o favor De a Vídeo Estamos chegando As três ponteiras Paraguai Argentina Brasil Se Deus quiser Não é Michael? Sim Vou passar um vídeo Vamos divulgar nosso trabalho Fazer outros estilos Eu gosto muito De fazer essa interatividade Somos Eu quero ver como você vai fazer Chegar em Paraguai Como é que vai também no Rio Te faz Te faz Porque eu vou fazer um pouco Vocês devem fazer Vou fazer um pouquinho Com aquete de farra Tá bom? É Vamos lá Vamos fazer um pet Sete do Ceará Se vai Puxa 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 A mulher da vida, se for bem da minha A mulher do dia da meia, a mulher do dia Fotografão do Cheio da Ano Vida É... Provema de Lando O Maginata da Píltea Provema do Maginata da Píltea Dela no Reino, o Ipará, o meu Ipará, o Estorado da Vida O Marotinho E da minha é o Cheio da Ano Vida Navia que vocês não era Como se encarar no rio de magia Saia em paz que eu adoro Por volta de chuveiro olhando o avareço E uma benda, comina na mança No caminho da samba Eu vou, cheiro no dia doido E devo me pericular Olá, cheiro Cuandou a sapato de chão e sabado dela Em cima da cadeira é a minha aça Falando do meu velho Agora de caçador, de impertação Minha hora ainda me deixou do peito a beira A lua mata vira na vestida da feira A boca do meu chão, a dor que me levou No ar espira, o meu sapato E o chão do chão do hotel, em cima da cadeira Minha razão, o lado do meu é Agora de caçador, de impertação Minha hora ainda me deixou do peito a beira A lua mata vira na vestida da feira Fodos, 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 fodos É a lua mata, é a lua mata Oh, cara, a dança a dança de forró Vá, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim Eita Vim, 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 vim Vim, vim, vim E na espalda da galera E minha sabora Com o meu dedão É cruzada Só com mim Você tá chegando É o casco Máquina da noite É bom demais Lá no meio da serra Só tem uma velha Passou fora de resto A minha casa já me muda bem E já não peço mais E a espalda cai E a espalda cai E a espalda cai E a espalda cai Meu Deus Porque nessa etapa nunca chegar Morre o mal do dom E já não tem mais carro E morrem as crianças de fome também Meu Deus O meu Deus É a espalda cai E a espalda cai Uma Brasileira Se eu de alguém estou Sendo o que sou e o que Não sei quem sou Eu vou mudar É sempre aquilo que eu sempre quis Mas se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se passa Ah, 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 ah Pra que chorar Suas mágoas Se a boca E a bobinha Mota a tempestade E com água E dança o sol De Itália Amém Mas se um dia alguém for Se eu sou o que eu gostar Não sei quem sou o que eu vou mudar Mas sei naquilo que eu sempre quis Mas se acaso você diz Que sou todo dia de ser feliz Vê se tava certo, tava certo Pra quem? Pra quem é só a sua sua morte Se afogar e agonia O que eu gostaria de contar Que dança um sonho de alegria Oh, coisa boa boa Oh, coisa boa 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 Vai gostar de falar, galera Vá! Simão! Bora, lexões! É joia! Tudo ao vivo Tudo ao vivo Tudo ao vivo Assim que é bom, né? Assim que é bom A gente faz ao vivo Tem exato que faz ao vivo Tem exato que faz ao vivo Eu falei antes de sair dele, né? Vamos fazer antes de sair dele, né? Mas vamos fazer antes de sair dele, né? Vamos fazer antes de sair da câmera Para o celular Certo O em parágrafo de inovações Dizem que está tudo ao vivo aqui Um celular Mais outro celular Tudo ao vivo E a cores É tudo ao vivo Certo Certo Mas a senhora é o pai Um já sou eu Mas hoje Não vai mais Tanto eu fiz E agora Não vai O nosso irmão Calejou Apanhou, apanhou Me cansou Na minha cama Você não fazia o mal Que meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer E eu e eu A rainha que tá aqui Fora Que meu coração te abraça Uma maquina E eu te ligar E eu te ligar E eu te ligar De como aprender Eu te abençoe mais A pele não devida Sem doente De ser Pois eu já sou eu De ser Certo Já doeu Mas hoje Não vai mais Toda a criança E agora O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cançó, a minha que é uma sensação Brantelos, a discussão Brantelos, não tem mais gelo E você está fácil entender Você ainda pode comer, até te esquecer Brantelos, já foi Brantelos, já foi Brantelos, já foi Agora tu e o Maravilha! Se bem te dizer Eu já sou você Mais sucesso! Não é o caso A voz do companheiro Se bem o mundo cair Quando se viu o balcão A voz do companheiro E pra piorar A voz da voz da onde ela está Deixe que nós falo Vou tentando te esquecer Mas o coração não entende E o mundo não deixou de ser A voz da nossa saudade Do que eu sei Vou deixar esse corpo A nossa nossa alma Se não me morrer Deixe que isso apaga Enquanto você não morro Não vai te acostar Se pode te sentir De não te acionar Mas não se torna Volta a sua canada Deixe que isso apaga Enquanto você não morro Não vai te acostar Se pode te sentir De não te acionar Oh! Oh! A forma de você Me dará pra mim estar Oh! Oh! Tô tentando apagar Com o começo Oh! Oh! Tô tentando apagar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô tentando apagar Vamos lá 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 E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer a roupa com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer a roupa com ela Eu vou fazer a roupa com ela Eu fui do céu e do inferno, quando ela me deixou Eu vou fazer a roupa com ela Eu vou fazer a roupa com ela Quando ela me deixou, quando ela me deixou Eu fui do céu e do inferno, quando ela me deixou Eu vou fazer a roupa com ela 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 Sucesso! Sucesso! Como é que eu falei mais de fotos do Caraguai? A gente vai fazer o que a gente faz aqui, né? É levar a nossa cultura pra lá, né? É o que vamos fazer. Vamos levantar a bandeira do Ceará, né? Ah, certo! Se Deus quiser, né? Às vezes chega lá, né? Vagavite, né? Tem pressa, né? Também não tem pressa. Como eu falo, só aprendendo o apresentador, que manda no próximo, são vocês seguidores, vocês que eu me mando. Coisador, né? Eu tô aqui aprendendo com vocês. E quando tem alguns canais de TV que rola muito de novo... Que dá uma bala... Que na realidade não recebe a gente de uma maneira que é pra ser um arquiteto social, né? Isso é um pouco errado, né? Eu abri essa live, esse programa, entendeu? Pra acolher os artistas de Fortaleza em todo o Brasil e a parte do mundo, entendeu? Positivo. Isso é bom. Mas é legal que eu tô parando por aqui, obrigado, viu? Vamos parar por aqui e fazer a sua saideira, a sua música de trabalho. A minha música de trabalho. Tô um pouco louco, tô louco, tô caralho. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha só assim. Esse é bom. Tô um pouco louco. Você vai dar certo. Olha aí. Ai, por que? Tá? Pela! 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 Seja Pela! Seja ... E é assim que eu amo Pensando em você E nessa anúncia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou sofrer O seu amor Quero me amar Eita, rapaz na gole, irmão Essa é a palmoçada aqui do morralho Boa! Da canja, passe o meu mar Causou o par Eita, rapaz na gole Eita, rapaz na gole